Olá, eu sou o Vinícius Siqueira do Colonas Tortas. Hoje o tema do vídeo é a oposição entre liberdade e segurança proposta por Zygmunt Bauman, mas aplicado principalmente a relacionamentos. E aqui entra também o conceito de a noção de amor líquido, a noção da fragilidade das relações humanas em relacionamentos, neste caso, afetivos. Primeiro é necessário compreender o que é a segurança e o que é a liberdade para o Bauman. Para o Bauman, liberdade, ele descreve no mal-estar da pós-modernidade, a liberdade devendo ser observada como indivíduo dentro de um líquido viscoso. Liberdade é a capacidade que dentro desse líquido viscoso o indivíduo tem de se movimentar. Quanto mais livre, mais fácil é a sua movimentação nesse líquido viscoso. Quanto menos livre, menos fácil a sua movimentação. O líquido viscoso deve ser entendido como as relações e as constrições sociais em geral. São elas que vão definir a possibilidade do sujeito de se movimentar ou não dentro da sociedade, de agir, de ter ações sociais que podem ou não ser feitas. Numa sociedade de consumo, isso tem muito a ver com a quantidade de dinheiro que você tem e com o uso de consumo desse dinheiro que você pode fazer. A segurança, por sua vez, ela tem muito a ver com a possibilidade do indivíduo de ter uma situação estável, de ter estabilidade na sua posição na estrutura social, de ter estabilidade nas suas relações imediatas. Em um mundo de movimento, de rapidez, de extrema flexibilidade, a segurança é uma coisa muito pouca de ser percebida. Principalmente porque a segurança vem, dentro da constituição do sujeito moderno, através das regras que o Estado acaba impondo para a convivência e, através dessas regras, retirando um pouco da liberdade dos indivíduos que, dessa sociedade, do Estado-nação específico, participam. Então, essa é a ligação que existe entre segurança e liberdade. É sempre uma relação que depende de um certo equilíbrio e, quanto mais segurança se tem, menos liberdade se tem. Quanto mais liberdade se tem, menos segurança se tem. O que acontece nos Estados-nação na dita pós-modernidade é uma tentativa de diminuir a influência do Estado, diminuir a segurança que o Estado dá, portanto, e aumentar, assim, a liberdade do indivíduo, o que causa, enfim, males como diversos maus psicológicos que acontecem principalmente na pós-modernidade, na dita pós-modernidade. O mote desse vídeo é uma citação muito interessante que eu tirei do livro 44 cartas ao mundo líquido moderno. Mais ou menos assim. Abre aspas. Como tantos casais legalmente formados, talvez até a maioria, segurança e liberdade não podem viver uma sem a outra. Mas logo se descobre que a convivência dos dois valores é tarefa muito difícil. Segurança sem liberdade é um atestado de escravidão. Mas liberdade sem segurança é condenar-se a uma permanente crise de nervos e uma irremediável incerteza. Privados da compensação ou da restrição de sua parceria, melhor dizendo, de seu alter ego, tanto a segurança quanto a liberdade perdem os valores desejados e se transformam em pesadelos aterradores. Segurança e liberdade ao mesmo tempo necessitam uma da outra e não se suportam. Ao mesmo tempo se desejam e lutam, embora a proporção dos dois sentimentos contraditórios, mude a cada um dos frequentes afastamentos. Frequentes demais, quase uma rotina. Que significa um compromisso, portanto, temporário. Segurança e liberdade estão em um compromisso temporário, sempre móvel, sempre possível de se reajeitar. Dentro de um relacionamento afetivo, isso é possível de se ver na noção que o Balmant tem de conexão. Conexão não chega a ser uma relação porque o que ela carrega em si é a facilidade da desconexão, justamente. A vantagem da conexão para o sujeito líquido moderno, para o sujeito pós-moderno, é a possibilidade de se desconectar a qualquer instante. Isso é interessante na medida em que o que isso significa é que um relacionamento afetivo está muito colocado sob o estigma da liberdade e muito pouco sob o estigma da segurança. O estigma da liberdade acaba sendo, então, o grande ponto do relacionamento pós-moderno. Um ponto em que faz as pessoas terem menos relacionamentos duradouros, terem menos relacionamentos de confiança, terem relacionamentos onde a relação que se tem com o parceiro é cada vez mais frágil, portanto é necessário ou outros parceiros, amantes, ou então relacionamentos com vários parceiros. E ao mesmo tempo a segurança, a própria segurança existencial de se poder ter uma vida que ao longo do tempo vai lhe trazer possibilidade de ter calma e estabilidade psicológica, calma e estabilidade na própria condição de existência, no próprio planejamento da vida, se torna cada vez menor. Por isso que a gente percebe número de divórcios cada vez maiores, é por isso que a gente percebe número de casamentos cada vez menores e número de filhos também por casais cada vez menor. O filho, por exemplo, seria uma ancoragem do relacionamento, funcionaria como uma ancoragem do relacionamento. O que a gente tem, então, é uma escolha. A escolha entre um relacionamento de liberdade, mas de nenhuma segurança, ou de segurança e de talvez nenhuma liberdade. Evidentemente, um equilíbrio entre esses dois, mas sempre um acima do outro, um acima do outro, sempre algo móvel. O grande ponto é compreender qual é o valor da liberdade no relacionamento. Num relacionamento pós-moderno, o que Bauman vai dizer é que a liberdade vale muito. A possibilidade de se ter vários parceiros é muito mais atraente para um sujeito pós-moderno do que a possibilidade de se ter um parceiro por muito tempo. A possibilidade de se ter vários parceiros é sempre visto como uma possibilidade prática. Portanto, ter um parceiro é a mesma coisa que não se ter todos os outros parceiros possíveis. Esse é o grande ponto do Bauman para entender essa subjetividade relacionada ao afeto na pós-modernidade. O outro é tido como uma mercadoria que precisa ser consumida rapidamente. Portanto, ficar com a mesma mercadoria e consumi-la repetidas vezes não faz muito sentido. É necessário ter novas mercadorias para um consumo sempre diferente, sempre variado, independentemente da intensidade que se tem em um relacionamento. Nem é interessante ter uma intensidade, porque aí de fato passa a ser uma relação e deixa de ser uma conexão. Quando deixa de ser uma conexão, a desconexão deixa de ser uma possibilidade. É necessário aqueles fins dramáticos de relacionamentos estáveis, que são sempre ruins para ambos os lados. Evitar esse tipo de mal, que é o mal super normal da vida de um ser humano, é justamente ter uma conexão, é justamente ter a possibilidade de uma desconexão e, portanto, de uma relação frágil o bastante para ser rapidamente desconectada, rapidamente quebrada. frágil o bastante para que ela talvez nem mesmo exista, nem mesmo faça parte de uma história de vida. É isso, gente. Eu vou deixar todos os livros que eu falei aqui na descrição. Vou deixar o e-book de introdução ao pensamento do Zygmunt Bauman, produzido pelo Colo Nas Tortas, também na descrição. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado!